RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre agentes mutagênicos e cancerígenos e como eles podem causar danos ao DNA. Primeiro, vamos revisar o dogma central da biologia molecular e como a informação genética de uma célula é armazenada na forma de DNA, que é, então, transcrito para formar o RNA e, então, traduzido para gerar proteína. Os nucleotides do DNA são transcritos às suas formas complementares no RNA mensageiro, que são lidos como códons ou grupos de três para codificar aminoácidos específicos em uma proteína. Agora, se você mudar um dos nucleotides do DNA, como, por exemplo, transformar essa base de timina em uma base de adenina, isso afetará a sequência de RNA mensageiro e a proteína que se segue. Então, dizemos que as mutações são erros no DNA de uma célula que acabam levando à produção anormal de proteínas. O que é um agente mutagênico? Bem, um mutagênico é qualquer substância química ou evento físico que pode causar mutações genéticas. Substâncias químicas, como certos venenos, podem ser mutagênicos ou eventos físicos, como luz ultravioleta ou diferentes tipos de radiação, que também podem ser mutagênicas. E classificamos os mutagênicos em duas categorias diferentes. O mutagênico pode ser classificado como endógeno se vier de dentro do corpo dessa pessoa e é algum mutagênico que já é encontrado no organismo. Um agente mutagênico exógeno é aquele que vem de fora do organismo afetado, vem do ambiente externo. Alguns exemplos de mutagênicos endógenos mais significativos são os que chamamos de espécies reativas de oxigênio, ou ROS. E os ROS, ou espécies reativas de oxigênio, são metabólitos de ocorrência natural no corpo humano, que são produzidos por mitocôndrias durante a fosforilação oxidativa. Então, se a gente imaginar aqui que essa pessoa está prestes a comer uma grande refeição, você pode esperar que, durante o metabolismo dessa refeição, suas mitocôndrias produziram um monte de espécie reativa de oxigênio, com o O2 negativo, que chamamos de superóxido, que é uma molécula de oxigênio com elétron extra, bem como algum peróxido de hidrogênio, que é outra espécie reativa de oxigênio que o seu corpo pode produzir. E as espécies reativas de oxigênio, como você deve imaginar pelo seu nome, contêm oxigênio, como esses dois exemplos aqui. Mas também são altamente reativas com diferentes componentes celulares, incluindo o DNA. E, ao reagir com o DNA, elas podem causar danos significativos ao código genético de uma célula. Um exemplo desse tipo de dano é a quebra de fita dupla. E o oxigênio reativo realmente pode quebrar uma dupla hélice de DNA em dois pedaços menores. E você pode ver por que esse tipo de reação poderia causar uma mutação, uma vez que, de forma bastante significativa, isso muda a estrutura do DNA da célula. O próximo tipo de dano ao DNA que uma espécie reativa de oxigênio pode causar é a modificação de base, que é quando as bases de ácido nucleico são alteradas ou trocadas. E isso pode causar mutações pontuais ou até, talvez, outros tipos de mutação. Agora, você deve estar se perguntando por que uma célula produz algo que pode danificar ela mesma. Acontece que a espécie reativa de oxigênio tem alguns efeitos benéficos na célula. E as células têm algumas maneiras para se certificar de que essa espécie reativa de oxigênio não cause dano. Mas, às vezes, os níveis de espécie reativa de oxigênio estão tão altos que as células não conseguem mais lidar nem controlar eles. E chamamos isso de estresse oxidativo. E antioxidantes são algo que você deve ter ouvido falar na TV ou que seu médico já pode ter te falado. E você sabe que isso é bom para a saúde. Acontece que parte da ação dos antioxidantes é garantir que as espécies reativas de oxigênio não danifiquem seu DNA. Agora, vamos ver alguns exemplos de mutagênicos exógenos. E há diferentes tipos deles. Mas, na verdade, hoje a gente vai conversar só sobre dois. Os agentes intercalantes são um exemplo. E um deles é chamado de brometo dietídeo, que você pode estar familiarizado se você já fez algum experimento de reação em cadeia da polimerase antes. E o brometo dietídeo vai intercalar em uma dupla hélice de DNA e, quando isso ocorre, pode deformar a estrutura do DNA e causar sérios danos. Análogos de base, como a 5-broma uracil, que também chamamos de 5-BU, finge ser uma certa base, mas, então, age de maneira diferente do que aquela base normalmente faria. No caso, a 5-BU é um análogo do uracil e parece muito com ele. Mas, uma vez que é incorporada em DNA, ela pode mudar entre duas formas diferentes. Agora, se você estiver familiarizado com a química orgânica, você já deve estar imaginando que 5-BU pode converter entre sua forma ceto e enol através de uma reação chamada de tautomerização. E, no geral, essa base análoga pode ser capaz de induzir mutações em uma fita de DNA. Agora, uma última coisa que vamos conversar hoje é sobre algo que pode ser cancerígeno. Os carcinógenos podem ser mutagênicos, mas nem todos eles são. Mas, em geral, você pode dizer que um cancerígeno é algo que pode levar ao câncer. O que você se lembra é quando as células de um organismo se dividem incontrolavelmente e podem formar grandes massas de células chamadas de tumores. Agora, algo que é carcinogênico vai trabalhar de forma, fazendo com que mutações no seu DNA possam levar ao câncer. Mas, às vezes, eles podem provocar o crescimento celular desordenado sem alterar o DNA. Alguns exemplos de agentes cancerígenos são o tabaco, que vende cigarros, amianto, que costumava ser usado como isolamento doméstico, e até mesmo radiação ultravioleta. Bons estudos e até a próxima!